E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar para vocês aí a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, a data oficial de lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba ou melhor, a data aí do primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, muitas pessoas aí falando que em abril, mas eu tenho uma notícia importantíssima para todos vocês que é fã aqui do canal e fã de Demon Slayer. Mas para vocês entenderem melhor galera toda essa história, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo e deixar seu like e sua inscrição aí, você que ainda não é inscrito no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais. É sério galera, não cedo o vídeo, sempre se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho e obviamente compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. A minha meta para esse vídeo galera é de 300 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês para sempre trazer informações quentíssimas sobre o mundo dos animes e principalmente Kimetsu no Yaiba. Beleza? Na descrição eu vou deixar aí galera o meu Instagram aqui do canal oficial, arroba canal do Bucky. Toda vez que tem um vídeo aqui no canal eu posto no Instagram. E o meu Instagram aí, pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Aí você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo. Galera, duas coisas que eu quero aí é falar para vocês, temos a nova opção aqui de membros do canal. Você pode aderir aí e ser um membro oficial aqui do canal do Bucky. E também galera, aí depois dos likes, compartilhar, transferir, várias outras coisas, tem aí um valeu. Você vai estar ajudando aí um canal com qualquer quantia, eu vou estar sendo muito grato a todos vocês. E antes de começar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Naruto, para o Recomeço do Zero, para o Klebin Gansha Tube 5214, para o Muitiro Tokito 2089, Para o User BX, para o Gleison Santos, para o Gregório Ninja, para o Endelave Laranja, para o Orlando Souza, meu amigão que sempre comenta, Para o Shurato Ninsan, para o Tanjiro e o último aí, Enzo Pacheco da Silva. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve no próximo vídeo, galera, é muito, muito, muito simples. É só deixar um comentário aí, galera, a respeito da terceira temporada de Demon Slayer. Ou melhor, qual dos personagens aí, mais favorito de vocês nessa terceira temporada de Demon Slayer. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, como sabemos aí recentemente, a terceira temporada de Demon Slayer, estreará, galera, aí no caso, em abril. É isso mesmo, em abril de 2023. Mas o que muitas pessoas não sabem, galera, é que o primeiro episódio da terceira temporada, de Kimetsu no Yaiba, será lançado em 3 de fevereiro, no Japão. É isso mesmo, em 3 de fevereiro, será lançado o primeiro episódio da terceira temporada, no Japão. Bucky, como assim? Galera, se liga nesse trecho da notícia. Vamos lá. Um filme especial de Kimetsu no Yaiba, será lançado em 3 de fevereiro, no Japão. Ele consistirá nos dois últimos episódios da segunda temporada, mais o primeiro episódio da terceira temporada, juntos. O filme será lançado para 80 países no mundo. Então, quer dizer, vai ser aí os dois últimos episódios da segunda temporada, mais o primeiro episódio da terceira temporada, que contém aí, no caso, galera, a reunião das duas superiores. Todos nós esperamos aí, no final da segunda temporada, ver essa reunião das duas superiores. Mas, praticamente, vamos ver agora em fevereiro de 2023. Então, aí, dois meses antes do lançamento oficial, veremos um filme com os dois últimos episódios da segunda temporada, mais o primeiro episódio da terceira temporada. E quando lançar a terceira temporada, oficialmente, em abril, vai ainda contar aí com esse primeiro episódio da reunião das luas superiores. Não sei se eles vão mudar ou acrescentar alguma coisa. Mas, sim, teremos a reunião das luas superiores dia 3 de fevereiro, no Japão. E, obviamente, aqui no canal, a gente vai trazer tudo em primeira mão. Mas, lembrando sempre, galera, se inscreva e ativa o sininho. Quem é antigo aqui no canal sabe que depois da primeira temporada teve aí o filme e eu disponibilizei. Foi o primeiro canal do YouTube a disponibilizar aí o filme gratuitamente para todos vocês. Então, aí, se você não quer perder aí o primeiro episódio da terceira temporada, no dia 3 de fevereiro, você tem que se inscrever agora no canal do Bucky e compartilhar com seus amigos também para não perder essa novidade, porque aí falta praticamente aí menos de 60 dias. Nessa temporada, galera, como eu falei para vocês no trailer que tivemos aí, o último trailer recentemente, no caso, eu vou deixar até disponível aí no primeiro link da descrição para vocês, o último trailer da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Ele mostrou aí os protagonistas dessa série, como eu comentava com vocês bastante sobre isso. Que é Muitiru Tokito, o Hashira da Névoa, Mitsuri Kanoja, o Hashira do Amor. No caso aí, temos Tanjiro Kamado, temos Nezuko Kamado e também aí Genia Shinazugawa, o irmão de Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. Aí, Genia Shinazugawa, ele é um caçador com habilidade especial. Então, não teremos aí, no caso, Inosuke e nem Zenitsu que estarão em missão solo. Mas teremos esses outros caçadores de demônios que são incríveis. Eu quero muito ver a Genia em ação e também Muitiru Tokito e, obviamente, a Mitsuri Kanoja. Beleza, galera? As informações do vídeo foram essas. Eu espero que todos vocês aí que estejam assistindo esse vídeo gostem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!